Sabe e prudente será o vóreo que a casa na rocha erguer Sempre terá eficaz proteção, pois nada pode abater A rocha celestial é Cristo, Filho de Deus, o fundamento eterno De quem busca o reino dos céus Quem sobre a areia quiser construir, em vão trabalhado terá Pois sua casa virá cair, em falso alicerce estará A rocha celestial é Cristo, Filho de Deus, o fundamento eterno De quem busca o reino dos céus As tempestades e os tempos virão a todos com grande furor Mas os que sobre a rocha estão, firmeza terão no Senhor A rocha celestial é Cristo, Filho de Deus, o fundamento eterno Vem e busca o reino dos céus Amém 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 Amém